E a gente recebe aqui nos nossos estúdios da CNA, o diretor da faculdade CNA, André Sanches. André, mais uma vez conosco aqui, muito obrigado pela sua participação. É uma satisfação estar aqui presente com vocês, mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a plataforma Empregos Agro, que tem o objetivo aí, né André, de encurtar a distância entre produtores rurais e as empresas, né? Isso, essa plataforma visa preencher uma lacuna que de fato precisava ser preenchida e de uma maneira muito simples o que ela faz? Ela coloca de um lado contratantes e de outro pessoas que estão buscando vaga no mercado de trabalho. Claro que a gente fecha no nosso setor do agro, mas eu não me refiro exclusivamente a colocações em propriedades rurais. Sim, também é uma demanda. Aquele produtor rural, pessoa física que está procurando alguém para trabalhar na sua propriedade, ele pode ser um usuário dessa plataforma também e oferecer a sua vaga nessa plataforma. Mas também agroindústria, setor de distribuição, qualquer empresa do agro que esteja buscando mão de obra qualificada pode fazer uso dessa plataforma. Na prática, como é que funciona o papel do Senar? É muito simples, Bruno. De um lado, a gente tem um cadastro, as empresas que estão abrindo o processo seletivo e, repito, pessoas físicas que também estão buscando profissionais para contratar para suas propriedades, elas fazem um cadastro gratuito na plataforma Empregos Agro, que é acessada via sistema CNA e deixa lá a descrição das habilidades das vagas que ela está colocando em disponibilidade. E há duas modalidades para os contratantes. Eles podem transferir para a própria plataforma a execução de um processo seletivo ou eles podem simplesmente ter o seu próprio processo seletivo porque a nossa plataforma tem uma inteligência artificial embutida nela em que ela olha, de um lado, o perfil que está sendo requerido por aquela vaga e vai no banco de candidatos, no outro, a ponta da plataforma, para ver quais candidatos que preenchem aqueles requisitos que estão sendo requeridos por aquela vaga. Então, ela é gratuita, tanto para quem está ofertando vagas quanto para aqueles que estão procurando uma colocação no mercado de trabalho. São cadastros, obviamente, diferentes. Ou seja, e o mais interessante de tudo isso, né, Sanches, é que naquele momento em que as empresas estão divulgando essas vagas, caso aquele candidato não tenha o perfil adequado, ela já indica o curso que ele deve fazer para se preparar ou melhor, se candidatar para aquela vaga, né? Exatamente. Esse é o que nos diferencia de diversas outras plataformas que já existem aí de colocação no mercado de trabalho. Talvez esse seja o principal ponto do sistema CNA-Senar se envolver com a criação e a condução dessa plataforma. E é exatamente isso que você falou, Bruno. Se, de um lado, as empresas estão requerendo alguma habilidade específica e os candidatos que estão se aplicando a esta vaga não estão conseguindo preencher-la por uma carência de qualificação, é aí que isso acende a nossa inteligência artificial, acende um alerta para o Senar que vai nos direcionar especificamente em algumas capacitações que precisam ser feitas. Além disso, no lado dos candidatos que estão procurando colocação no mercado de trabalho, aqueles que já passaram por algum tipo de formação que o Senar oferece, seja de formação inicial, seja de formação técnica, seja de formação superior da nossa faculdade, ele já ganha um selo e isso tem diferenciado ele na busca por mercado de trabalho, né? A gente sabe que o mercado de trabalho no agro está cada vez mais amplo e ofertando vagas que vão desde um serviço mais braçal, mas até aquele serviço que envolve inovações tecnológicas, diagtex e tal. Então, e o Senar tem, pela sua natureza, formações para cada uma dessas habilidades. Então, o candidato que tem algum tipo de formação pelo Senar, de qualquer ordem que seja, ele já está se diferenciando muito bem no mercado de trabalho. Em mais de um ano, mais de 3.500 contratações, mais de 100 empresas cadastradas e a meta é atingir números maiores, né? Sim, é aquela velha história, né? Quanto mais empresas tivermos ofertando vagas, mais candidatos teremos e maiores serão as contratações. Os números são esses, eu acrescentaria só que a gente tem mais de 100 mil candidatos já cadastrados na plataforma e são 100 empresas no momento. Então, é importante que as empresas confiem na nossa plataforma, utilizem essa plataforma que é totalmente gratuita para que a gente cada vez amplie mais o rol de possibilidades de colocação no mercado de trabalho. Ou seja, tudo de graça em um só lugar. Tudo de graça em um só lugar, sem esquecer, repito aqui que é fundamental, daquele produtor rural pessoa física. Às vezes, as plataformas que já existem de colocação no mercado de trabalho, elas tendem a ser meio que direcionadas para grandes empresas. As grandes empresas são atendidas pela nossa plataforma também, as grandes empresas do agro. Mas o produtor rural pessoa física, às vezes ele precisa de um cerqueiro, de um tirador de leite, de alguém que vai fazer um trabalho muito específico por um período definido de 3, 6 meses, talvez um safrista. Esse produtor rural também, pessoa física, ele não precisa ser uma empresa grande, ele pode também colocar as vagas que ele precisa lá e certamente terá candidatos para preencher essas vagas. Dá para dizer qual é o endereço dessa plataforma, André? Empregosagro.com.br Via SistemaCNA.com.br Também acessa o link lá da plataforma Empregos Agro. Totalmente gratuito e muito importante a gente destacar, Bruno, eu já falei aqui rapidamente, mas é importante a gente destacar o atrativo que o setor rural brasileiro vem trazendo para a sociedade, de um modo geral, como um novo campo de oportunidade de trabalho. A gente percebe isso até nos cursos técnicos de formação que o cenário oferece, também lá na faculdade, onde eu estou dirigindo a faculdade, nos cursos superiores. Cada vez mais a gente percebe gente com uma origem urbana, com uma formação urbana, mas que está buscando o agro para se capacitar dentro das possibilidades que o agro oferece, porque está vislumbrando uma possibilidade dignada na carreira. E isso tem se comprovado. As empresas estão contratando, os salários no campo são atrativos, sem falar em outros aspectos de qualidade de vida, de morar em uma cidade mais calma, que normalmente as cidades do agro têm um IDH mais elevado, as cidades cuja atividade principal da sua economia é a agropecuária brasileira. Então, isso é um fenômeno que a gente tem reconhecido e que essa plataforma tem mostrado que isso vem acontecendo. Oportunidade para você, produtor rural. Então, é só acessar a plataforma empregosagro.com.br. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação do André Sanches, diretor da Faculdade CNA. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.